Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. A mágica da arrumação se tornou um fenômeno mundial, por apresentar uma abordagem inovadora para acabar de vez com a bagunça. Aos 30 anos, a japonesa Marie Kondo virou celebridade internacional, uma espécie de guru quando o assunto é organização. Seu método é simples, porém transformador. Em vez de basear-se em critérios vagos, como um jogue fora tudo que você não usa há um ano, ele é fundamentado no sentimento da pessoa por cada objeto que possui. O ponto principal da técnica é o descarte. Para decidir o que manter e o que jogar fora, você deve segurar os itens um a um e perguntar a si mesmo, isso me traz alegria? Você só deve continuar com algo se a resposta for, sim. Pode soar estranho no começo, mas, acredite, é libertador. Você vai descobrir que grande parte da bagunça em sua casa é composta por coisas dispensáveis. Sobre a autora, Marie Kondo Marie Kondo, a renomada autora de A Mágica da Arrumação, nasceu em Tóquio, Japão, em 9 de outubro de 1984. Sua abordagem única e inovadora para a organização transformou a maneira como as pessoas encaram seus espaços e pertences, tornando-a uma figura influente no mundo da organização doméstica. A filosofia KonMari, desenvolvida por Kondo, vai além da simples arrumação, promovendo uma mudança de mentalidade em direção a uma vida mais intencional e plena. Marie Kondo é uma especialista em organização, mundialmente conhecida, e autora de best-sellers. Ela fundou a empresa de consultoria KonMari em 2011, que oferece serviços de organização e consultoria em todo o mundo. Kondo começou sua jornada no mundo da organização ainda muito jovem, sendo fascinada pelo processo de arrumação desde a infância. Sua abordagem única, baseada na ideia de manter apenas os objetos que, trazem alegria, conquistou milhões de seguidores ao redor do globo. Além de seus livros, Kondo também se tornou uma personalidade da televisão, apresentando programas que destacam suas técnicas inovadoras de organização. Sua filosofia não se limita apenas ao físico, ela também enfatiza a importância de cultivar um ambiente que promova bem-estar emocional e mental. Com seu estilo delicado e sua paixão pela simplicidade, Marie Kondo inspira pessoas a repensarem suas relações com os objetos e a criarem espaços que reflitam verdadeiramente quem são e o que valorizam. Sobre o livro, A Mágica da Arrumação. A Mágica da Arrumação, escrito por Marie Kondo, dá um guia revolucionário sobre organização e simplificação da vida. Kondo, uma especialista em organização japonesa, introduz o método KonMari, que vai além da típica abordagem de organizar e incentiva uma transformação completa na relação das pessoas com suas posses. O livro começa com a ideia fundamental de que devemos manter apenas os itens que nos trazem alegria. Kondo defende que ao fazer isso, podemos criar espaços mais harmoniosos e nos libertar do fardo emocional e físico da desordem. Ela instrui os leitores a abordar a organização não por categoria, mas por item individual, garantindo uma abordagem mais cuidadosa e eficaz. A autora também destaca a importância de agradecer aos objetos antes de descartá-los, uma prática que visa honrar os itens que fizeram parte de nossas vidas. Kondo compartilha suas experiências de infância e desenvolvimento do método. adicionando uma dimensão pessoal à obra. O método KonMari estende-se além do ambiente doméstico, incentivando uma abordagem mais consciente em relação ao consumo e às escolhas de estilo de vida. Kondo aborda a resistência emocional que muitas vezes impede as pessoas de se desfazerem de itens, enfatizando que, ao simplificar, podemos criar espaço para coisas mais significativas em nossas vidas. Conclusão. Ao longo do livro, os leitores são guiados em uma jornada de transformação pessoal, descobrindo não apenas como organizar suas casas, mas também como cultivar um ambiente que inspire alegria e bem-estar. A mágica da arrumação é mais do que um guia prático de organização, é um convite para uma vida mais leve e gratificante. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, A Mágica da Arrumação? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, clique no primeiro link da descrição e adquira o seu exemplar.